Sua Virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado É pra se apaixonar Fui fraco, te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua Virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Legenda Adriana Zanotto